Porto Alegre Conversamos agora com o vereador Alvone Medina, que é proponente da homenagem ao Newton Belsarena. Por que dessa homenagem, vereador? Essa homenagem ao Newton é uma caminhada que nós tivemos em 2015 e a gente encontrou o Newton e a gente viu o trabalho que fazia com as pessoas da terceira idade. Como eu faço parte também do grupo da terceira idade e eu sou o presidente da frente parlamentar, eu então resolvi oferecer essa homenagem para ele, sabendo que também é uma pessoa dedicada às pessoas da terceira idade e levar as pessoas a ter autoestima. Então essa homenagem é de justo a um homem que tem se dedicado à sua vida em favor das pessoas menos favorecidas. E era esperado um público grande para a homenagem do Newton? Como eu conheço já a Nápis e tenho frequentado alguns eventos da Nápis, então a gente vê que a Nápis é uma família, que eles estão sempre unidos e essa família é a grande. Então eu tinha certeza que eles estariam aqui para homenagear o Newton, porque eles o amam, são as pessoas que amam o Newton, que gostam de estar junto e essa homenagem foi algo fundamental na vida dele. Muito obrigado, vereador, e parabéns. Muito obrigado e eu agradeço o carinho de vocês também. Conversamos com José Fortunati aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, que acaba de acompanhar a homenagem de Newton Bonsarena. Sobre a homenagem, perfeito. Eu conheço o Newton há muitos anos. Tive a oportunidade de militar com ele, de conhecê-lo mais profundamente e de me tornar seu amigo. Ao longo dos meus sete anos como prefeito municipal de Porto Alegre, acabei fazendo esse vínculo muito forte com a Nápis, onde o Newton e a Eunice acabaram sendo peças fundamentais para que a gente pudesse consolidar uma política voltada para o bem-estar dos idosos. Tanto é verdade que hoje Porto Alegre é a única cidade brasileira reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como cidade amiga do idoso. E a Nápis tem um papel, e teve um papel, e continua tendo um papel fundamental nisso. Por isso, essa homenagem que a Câmara está fazendo é uma homenagem mais do que justa. Porque em tempos de crise temos que lembrar das pessoas que trabalham para o bem, e o Newton trabalha para o bem. Muito obrigado, prefeito. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Porto Alegre me faz Boa tarde! Eu vou convidar a minha família lá para nós Saudarmos as autoridades de todos os amigos com aquele tradicional boa tarde nosso. Vamos lá! Boa tarde, boa tarde, boa tarde Por que eu estou tão feliz Boa tarde, boa tarde, boa tarde Meu coração é quem diz Boa tarde, boa tarde, boa tarde Vamos sorrir e cantar Como a nabista bela Que nos ensina a amar Como a nabista bela Que nos ensina a amar Boa tarde Boa tarde Boa tarde, minha família lá Que dia feliz Eu senti essa sensação do dia que nasceu meu filho E hoje em dia especial né Eu graças a vocês, a família lá que ofereço esse título Eu e a Alice escrevemos um discurso de manhã Fizemos uma boteca e eu esqueci Fizemos uma boteca Eu não tenho que ficar bem Entra e se tornou um grande espalhante daquilo. No meio que o presidente do Brasil, que é o que você está fazendo, e o que você está fazendo, 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 para não chegar lá agora. Quero agradecer ao Poder Público esse reconhecimento, ao meu amigo, ao Boninho Redino, nosso vereador, ao Paulo Gil, presidente da casa, ao José Fortunati, o Magrão, nosso amigo de militância, muitos anos aí de luta, e esse cara, ele é diferente. O filho de um amigo meu, aquele surfista, que colocou a prancha do laçador. Aí estava com o processo, estava falando, está, a Mariano disse, cara, é ruim e tal, né? Não, deixa eu continuar o processo aí, para nós vamos ver o que é, vamos resolver. Pois um dia, o prefeito José Fortunati me chamou, nós trouxemos o pessoal surfista, ele devolveu a prancha, tirou foto, vestiu camiseta, deu um show de surfista. e passou um tempo, um menino não faleceu. Esse surfista aqui, que foi muito divulgado, de uma forma traumática. aí, eu e ele, Fortunati, vamos lá, meu Deus, eu estou aqui. Ele estava antes que eu, meu amigo, era amigo. Então, esse cara, com um coração imenso, e teve também a felicidade de encontrar a Regina Becker, nossa deputada hoje, e amiga nossa, ele é ainda o Fortunati. Então, as palavras aqui, são justas e honestas e sinceras, no lugar de uma trajetória. Então, muito obrigado. Bem, pessoal, já disse a Ae, nós iríamos a saladeira, em Guarim, o primeiro frigorífico no Brasil, hoje estamos só as urnas lá, né? Exportar para chá, a carne salgada, a salada, a salada, a salada, a salada para os Estados Unidos, para a Cuba, vários países. O meu avós era da Espanha, comprava essa casa, fizeram uma padarina, e eu nasci no banco. Hoje, são só as ruínas lá, triste até o olhar, né? Que estão mal conservadas. A gente viaja para a Europa, eles mostram tudo aquilo que ganha o dinheiro com as ruínas. E aí ainda não despertou isso aí. Mas, eu estou batendo as pilhas no brinquedo lá, acho que nós vamos chegar um dia, mostrando que ir lá para o meu grande orgulho. Bem, vim aqui dentro da futebol, o cara que me trouxe para o grego foi o João Siberiano, que foi o vereador, muitos anos nessa casa, o craque do grego. E ele brinca, que ele me deu uma conselha, né? Tio de dois amigos, que estão aqui, os bragares, os bragares. Guri, eu te trouxe para a Prova Alegre, mas eu te aconselho, vai estudar, e tu vai progredir na vida. E ali acabou a minha carreira, futebol, né? Depois, nessas andanças, eu fui trabalhar na previdência privada, o GBUX, o MBM, o KPI, e eu aprendi o empréstimo consilinado que essas empresas faziam muito bem. Só porque, nas épocas de crise, os mais velhos, a gente lembra, a inflação, cadastro, era uma publicação, né? fazia um empréstimo na segunda-feira, sexta-feira, o dinheiro já não valia mais nada. Bem, pensa, tem que ter uma maneira mais fácil de fazer isso, mais prática. Aí eu tive a felicidade de conhecer essa moça aqui, a Mice Libras, que trabalhava no meu ex-ú, aí conversando com ela, eu criei coragem e vamos fazer o empréstimo consilinado via banco. Eu vou subir a folha de pagamento do Estado e todas as prefeituras da época. E não é possível que o banco não empreste dinheiro com essa massa segurada e conventista dele. Procurei a companhia reunião, o diretor daqui, Claudomir, do Anélez, não é, Claudomir? Irmão, que inclusive está de aniversário hoje. Por favor. Eu falo dentro de novo, esse cara foi o que acreditou em mim e aí eu fui na companhia reunião, que vocês garantem a inadimplência, garantem a morte, que não tinha como a gente avalizar os empréstimos. E o colo do Anélez topou na companhia reunião, fomos ao doco. Aí simplesmente eu fui numa sexta-feira, às 5 horas da tarde, eu acho que já estava na cara de propósito, vem correr no meu banco, nós temos tudo isso aqui, está falando besteira, pensa. Um senhor que foi diretora, já passou por lá. Aí eu fui lá com um cara que não entendia nada de banco, que era o Carlos Araújo, que eu já tinha trabalhado com ele, nosso amigo, e o Carlos tinha sido deputado, Carlos, assim, assim, mas por um vejo que isso é bom, vamos lá. fomos lá novamente nos mandar em ordem. Diz que o Carlos era do governo, não, é, caramba, eu vou parar. Tá. Não desistir, fui lá, a casa da Rufão, lá, mudou o presidente, assim, assim, agora o José Walsowski. Fomos e o José Walsowski, o Ricardo Walsowski, ele nos ouviu e em 5 minutos autorizou a fazer um convenio. um beijo, um beijo, um batir. Porto Alegre me faz tão sentimental. Porto Alegre me dói, não diga a ninguém, Porto Alegre me tem, não leve a mão, a saudade é demais, é lá que eu vivo em paz.